E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Alguém veio aí pra passar o carnaval em São Paulo? Só tem evangélico! Aê, meu show tá diferente! Tô gostando, antigamente, quando eu era solteiro, era só putaria, o pessoal vinha de MD no meu show. A galera trazia lolol, os caras riam assim, ó. Agora o meu público é o meu perfil, a galera namora, evangélico, vai pra Campos do Jordão, olha a diferença! E agora, por um acaso, agora, nós temos dois carnavais por ano, o brasileiro é muito pica mesmo, né? Quando o pessoal fala pro leal, o brasileiro não sabe aproveitar as coisas, não sabe pensar direito. Claro que sabe, olha o que nós fazemos. A gente não deixa passar uma oportunidade da gente ficar à toa um pouco mais. Porque a gente não repõe os dias que não trabalhamos, mas os dias de carnaval, a gente não... Onde já se viu num país como o Brasil você ficar um ano sem carnaval? Não dá, gente, não pode perder. Como é que eu vou explicar pro meu filho que eu tenho 37 anos, vou fazer 37 anos e só participei de 36 carnavais? Na cabeça dele vai dar um nó. Fala, não, pai, não. Porque meu filho desde criança já vai... Tá inserido no carnaval. Não, claramente, ele já tá ligado. Então não tem como explicar. Então o brasileiro se reuniu e falou, tá aí uma grande oportunidade da gente botar mais uma festa no ano. Porque não teve, teve o Covid que tentou matar nós e a gente falou, já que nós sobrevivemos, vamos tentar se matar bebendo? Já que o Covid não conseguiu, vamos fazer nós por nós mesmos. E agora nós temos dois carnavais no ano, que é genial! Porque aí eu fui pesquisar, não sei se todo mundo sabe por que existe o carnaval. O carnaval é uma puta festa, foi criada uma festa inicialmente pagã, né? E cada vez mais pagã, porque tá cada vez mais caro. É esse tipo de piada que você veio assistir. Você saiu de Campos do Jordão pra isso. Então, o carnaval é o seguinte, porque teve, não sei se vocês sabem, aí o pessoal da Nóia, que não vai pra igreja, teve um negócio chamado Quaresma, que é o quê? Um jogador português que só bate de trivela. Mas também foi um período em que Jesus Christ, né? Ele ficou 40 dias no deserto e resistindo às tentações. Que em jejum, sem comer nada, resistindo às tentações do Satanás, do demônio. É verdade, isso tá na Bíblia. Então, o que que acontecia? O povo, visto isso, aula de teologia, anota aí. Caralho, por essa você não esperava, Linhares. O cara vem aqui ouvir cubo cedo e nós estamos falando de Jesus Cristo. Eu sou uma caixinha de surpresa. O que que acontece? As pessoas, para tentar simbolizar essa data, né? Nos tempos, começaram a fazer o quê? No dia anterior ao início da Quaresma, eles se juntavam pra comer carne pra caralho, pra depois ficar 40 dias sem comer carne, pra poder jejuar e, né? Fazer orações e o tanati, tanati, tanati. E isso, do latim, carnaval, é carneval. É mentira, isso aí eu não falo. Mas é do latim, alguma coisa lá, retirada da carne. É carne de velare. Pode procurar. Carnistos não comerem. E era pra não comer carne nesse dia, pra não comer carne 40 dias depois. Só que o brasileiro é foda. A gente sabe que a gente não se aguenta. A gente não sabe. Os caras falaram, gente, era pra ser só um churrasco. O inicial do carnaval era isso. Os caras, cola lá em casa, vamos fazer uma carninha só. De leve, hein? Que nós vamos passar 40 dias em jejum. Então, por favor, de leve. Leva o quê? Não, leva nada não. Lá em casa tem tudo. Aí o brasileiro não gosta de chegar de mão vazia. Aí eu levava um fardinho de cerveja. Não, só pra... Vamos comer carne no seco? A gente entala. Vai passar mal, vai ficar a quarentena passando mal. A quaresma passando mal não vai acontecer. Vou levar um fardinho de cerveja. Vou levar um fardinho de cerveja. Outro negócio levou a 51 com os limãozinhos. Porque uma caipirinha não dá pra ficar sem. Nesse período, aí os caras, beleza, beberam na terça-feira, né? Pra poder só acordar o mamado na quarta-feira de cinza. Pra poder comemorar a quaresma. Falaram, gente, não dá. O que a gente fez não dá certo. Jesus tá puto com nós. Porque olha o que a gente fez. Era pra comer uma carninha. Nós fizemos um puta churrasco, cara. Então, ano que vem, a gente bebe na segunda. E deixa só o churrasco pra terça. Quem vai, bota o dedo, dá aqui. Aí o pessoal fez um combinado. No ano que vem, pau de novo. Dois dias bebendo, pessoal. Gente, ano que vem. Vamos começar no domingo. E hoje o carnaval é o quê? Cinco dias de loucura. O carnaval é pra se preparar para jejuar. Isso que é o carnaval. Olha nós no carnaval. Nós somos todos uns loucos do caralho. É para suportar as tentações. Olha ali no carnaval. A gente não suporta uma tentação. Qualquer coisa chega falando. Vai, 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 vai. Foda-se. Nós estamos puxando o oló. Por que isso? Não, Jesus vai jejuar. É me deia na cabeça. Os caras fazendo de tudo. Não, isso aqui é da igreja. Isso aqui é da igreja. Nós sabemos o real significado. Então, os caras são tudo loucos. Perderam. Perderam a noção. Perderam a noção total. O carnaval era pra isso. O carnaval era pra gente se preparar para o momento da igreja. Nós nem lembramos da igreja. Eles falam que se foda. Trio elétrico. Era assim. Por isso que o meu marco tem um cabelo grande barba. Ele é representando. Não, não tem nada a ver. Mas os caras ficam loucos pra passar 40... Aí, antigamente, o pessoal ficava 40 dias sem comer carne, né? Hoje, o pessoal só fica na sexta-feira santa. Só fala, não, na sexta-feira santa já tá bom. Jesus vai entender. Vocês são todos os cuzão. Não, e vocês saem sexta-feira santa e vocês não comem carne. Mas enche a cara. Come os outros. Foda-se. Carne você não come. Mas os outros? Pau quebra. Fala, não. Bora no churrascaria agora? Não. O cara tá de pau duro na mão. Fala, não. Hoje é... Hoje realmente eu não posso. Porque sexta-feira santa precisamos respeitar. Caraca. Não tem nenhum respeito pra relações, não. Então, o brasileiro, ele desvirtuou a coisa toda que deveria ter sido feita para a alegria de todos para o momento da paz. E a gente... Foda-se pra caralho. A gente nem pensa nisso. E aí, agora, não. Aí, né? Jesus, teoricamente, aí... Por quê? Termina os 40 dias, né? Começa na quarta-feira de cinza, que nós já estamos numa ressaca. Por isso que a gente não come na quarta... A gente... Até por um lado a gente entendeu que quarta-feira tá todo mundo de ressaca, não aguenta comer nada. Nós jejuamos na quarta. A gente fica... Ninguém aguenta comer. Fala, ó, tá na quaresma. O cara tá tomando soro. Isso aqui é pra Jesus. Mas os caras já esqueceram tudo. Aí, no Rio, tem o desfile das campeãs. No sábado, é quaresma. Os caras... Já tá louco de novo. Os caras nem vão embora. Nem vão embora. Nem falam de Jesus. Então, olha... Tá, 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 loucurada. Aí, agora, não. Aí, vem a Páscoa. Páscoa, né? Porque Jesus morreu. E, ao terceiro dia, ele voltou. Passou um final de semana aí, desaparecido. Mas voltou domingo. O que aconteceu? Morri, rapaz. E voltei. E aí, ele voltou. Não, é sério, é sério, é sério. E aí, sim, agora, os brasileiros fizeram o carnaval de abril, que agora, sim, tá certo. Esse é o carnaval. Porque Jesus voltou. O... Não. O quê? Morreu e voltou. Vamos beber cinco dias. Foda-se. Agora sim, entendeu? Agora sim. Agora tem propósito, pô. É que os caras... Como que nunca pensaram nisso? Tem que vir eu aqui pra... Esse é o carnaval certo. O carnaval tem que mudar, mas o brasileiro não vai perder essa oportunidade. Você quer valer quanto? Quanto você quer valer que esse carnaval de abril vai virar oficial no Brasil? Eu dou o cu de vocês se não virar. Os caras que estavam concordando falaram, não, não, isso aí não pode... Realmente não tem nada a ver isso aí. Vai virar oficial. Eles vão botar algum nome. Carnaval pós-páscoa, pós-páscoa, não sei o quê. Vai ter ovo no carnaval. Os caras vão inventar alguma coisa, entendeu? Por isso que o cara... E tá certo. É em abril. Tem que ser em abril o carnaval. Porque o pessoal fala que o ano só começa depois do carnaval, não é isso? Por isso que aí abriu. Abriu o ano agora. Agora abriu. Vambora. E aí sim, vamos se divertir. O brasileiro não perde essas oportunidades. E aí sim, vamos lá.